DJ2011 no taque do Mandelão DJ Venezes tá pra pato Já deu meia noite, nós corre pra principal Tem uma pergunta, moça não me leva mal Que tal você deixa eu te sarrar no Natal? Que tal você deixa eu te sarrar no Natal? Que tal você deixa eu te sarrar no Natal? Que tal você deixa eu te sarrar no Natal? Que tal você deixa eu te sarrar no Natal? Tem uma pergunta, moça não me leva mal Que tal você deixa eu te sarrar no Natal? Que tal você deixa eu te sarrar no Natal? Acabou a ceia, bate pro bailinho Quas notas no bolso que eu espanquei o tigrinho Tata de celebração, pede que eu pago tudinho Alá, sou eu, seu papai no Eldorvinho 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 Quase atando o bolso que eu espanquei o tigrinho Alá, sou eu, seu papai no Eldorvinho Alá, sou eu, seu papai no Eldorvinho Tá querendo beber, já vim apagar sem dó Não posso beber, porque eu sou de menor Quer se divertir, pula em cima do treino Pula em cima, pula em cima do treino 25 de dezembro Tata usou a mulher Espero eles dormirem Que eu já tô metendo pé Desço sua chaminé Te tiro de casa pra nós dar rolê O que você quer tá aqui Só não vai dizer o que isso Desço sua chaminé Te tiro de casa pra nós dar rolê O que você quer tá aqui Só não vai dizer o que Desço sua chaminé De tiro de casa pra nós dar rolê O que você quer tá aqui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho